No vídeo anterior, eu fiz o tour da cozinha de um apartamento de 48 metros quadrados, na verdade, 48,5. E hoje estarei fazendo o tour nesse mesmo apartamento do quarto de casal, com esse canto closet, onde a Ana optou de estar colocando somente uma mesa de cabeceira na lateral do canto closet para aumentar o vão do quarto, gente, porque a outra opção seria estar colocando somente essa mesa de cabeceira do outro lado da cama, porém, ela colocou essa cama queen e ela optou pelo espaço, gente, senão ficaria uma cama mais justa no canto closet. Mas estarei explicando para você as opções que você pode estar fazendo no seu apartamento de 48 metros quadrados até 50 metros, gente, e olha só esse canto, é o nosso campeão de vendas esse canto closet, estarei explicando para você como planejar o seu ambiente de verdade, assista até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou, e se você conhece também, estou desafiando a você, assiste até o final e deixa nos comentários, eu quero ver a sua opinião real, o que você achou desse canto, esse vídeo vai ser bem objetivo, tá? Estou com a Trena mostrando para vocês a importância de como planejar realmente o seu quarto. E se você gostou do tema desse vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal, já dar um like, ativa o sininho de notificações, posta o vídeo toda quarta e domingo às 10 horas da manhã, gente. Deixa aqui nos comentários, seu engajamento, curtir, dar comentário, me ajuda muito, gente, vocês não fazem ideia para ajudar a crescer o canal, chegamos a 106 mil inscritos, agora somos verificados, somos o maior canal no YouTube de imóveis planejados, e isso agradeço demais a vocês, gente, ganhamos nossa placa de 100 mil inscritos, estou imensamente feliz, mas continua me ajudando aí para a gente crescer cada vez mais. Já vou aproveitar e deixar o nosso WhatsApp e as redes sociais, nesse número aqui, você consegue estar solicitando seu pré-orçamento com até um ano de antecedência da entrega da chave. E agora vamos para o que interessa. Meus amores, esse dormitório, por exemplo, nesse apartamento de 48 metros, o que eles optaram? A gente está colocando esse aéreo, que ajuda, tem mais espaço para roupa, com a qualidade total da Prieto, 100% MDF, chapa de 18, fundo de 9, dobradiças com 6 parafusos, tá? O parafuso interno de 16 milímetros, 18, tamponamento, mas sendo bem honesta com vocês, o aéreo encarece o projeto, tá? Mas se você tem espaço pequeno, ele é bem legal, tá? Porque você ganha mais espaço, mas ele acaba encarecendo o projeto. Você tem a opção de estar fazendo com e sem o aéreo. Então é importante, quando você for solicitar seu orçamento, solicite com as duas opções, para você ver o que é prioridade para você. Eu sempre aconselho, priorize o que é necessário para você. Geralmente a pessoa prioriza a cozinha, mas esse aéreo, veja, porque dá diferença considerável no seu orçamento final. Mas aqui nós colocamos esse painel. Gente, aqui nós fizemos uma altura confortável, onde a Ana e seu esposo podem estar sentando em cima da cama, tá? Então fica confortável. Colocamos a profundidade do nicho menor. Na lateral, como nós colocamos essa mesa de cabeceira, nós colocamos sob medida, tá? De acordo com o ambiente da Ana. Mas nós fizemos um painel lateral também, dando sustentabilidade ao aéreo, que é importante. Aqui colocamos essa porta, tá? Ela optou de estar colocando somente uma prateleira. E na lateral ela colocou esse canto closet, gente. Esse canto closet nós fizemos até o teto, aproveitando cada cantinho, espaço dela de verdade. Colocamos um calceiro. Colocamos nichos com 18 interno, tá? Que dá sustentabilidade. Gente, o fundo de 9mm é mais importante ainda para o dormitório. É importante para a cozinha, sim. Mas o que vai dar sustentabilidade ao móvel é esse fundo de 9. Ainda mais esse cabeleiro que nós fizemos fora, fora. Ele que vai estar sustentando, tá, gente? O móvel de verdade. Não faça, não caia, gente, nessa furada de fazer guarda-roupa sem fundo. Porque a longo prazo, o guarda-roupa vai estar desnivelando, gente. Ficando bobo e pode até cair. Então, não caia nessa. Ai, vou estar economizando. Se você quer um móvel para mais de 10 anos, gente, se preocupe na qualidade. Pós-venda, pesquise a empresa, veja certinho a procedência. Isso é fundamental, porque é muito sério. Característica do móvel, 18, dobradiça de seis parafusos. A nossa gaveta, gente. Olha as nossas gavetas. Nós trabalhamos, ó, frente contra frente. A altura da gaveta você consegue estar personalizando. Gente, todos os meus clientes que vão na loja, todos, sem exceção. Nossa, Pri, eu nunca vi uma gaveta estruturada desse jeito. Então, nós fazemos primeiro a estruturação da gaveta, depois a frente da gaveta. Gente, esse detalhe parece bobo, mas não abra mão, tá? Um alerta para você. Quando você for fazer a sua gaveta, coloque primeiro. Faça a estrutura da gaveta. Exige a estruturação depois da frente da gaveta. Porque a longo prazo você não vai ter problema, tá colocando roupa e tá caindo, tá, gente? E esse fundo também, de nove milímetros, faz total diferença. Conforme esse vídeo que eu tô mostrando para vocês, esse teste da gaveta, mostrando a galera pulando em cima, eu pulando. Gente, faz total diferença. Exatamente a estruturação é isso daqui, tá? Esse fundo de nove milímetros. Olha só, esses três rapazes subindo em cima dessa gaveta, dando total sustentabilidade ao móvel, tá, gente? Então, não caia nessa furada, tá? Exija. Então, essas gavetas, gente, com a total qualidade da Prieto. E aqui eu falo que é o canto da esposa. E aqui é o canto do marido, tá, gente? Duas portas, quatro gavetas com a estruturação total. Cabideiro, maleiro. Aqui nós fizemos ideal para o esposo dela. Claro, respeitando também o limite. Com uma trena novamente, nós deixamos o vão de passagem, tá, gente? Que faz total diferença. Pensa, deixamos aqui, ó, com cinquenta e sete centímetros de profundidade. Nós deixamos o vão de passagem ideal para o casal. Mas, se você for mais fortinha, o ideal é você ver a sua necessidade no dia a dia. O ambiente precisa estar prático pra você e personalizado para você também. Então, aqui nós deixamos essa profundidade. Colocamos esse painel na frente também de TV, gente. Porque esse painel, eles vão conseguir estar passando, gente, no quarto. Pensa comigo, se ele tivesse uma prateleira aqui embaixo, eu não teria acesso. Então, é importante que você está planejando todos os ambientes. E, Sarah, deixando aqui embaixo o link da parte 1, que eu menciono a cozinha. E esse vídeo é a parte 2, que é o dormitório. Então, nós vamos parar por aqui. Espero você no próximo vídeo aqui embaixo. Tchau, tchau, tchau.